Vamos para a nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com o Evandro Oliveira, ele que é analista especializado em arroz, da consultoria Safras de Mercado. Eu quero, Evandro, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, estamos em dezembro, o plantio de arroz se aproximando do final. Acho que já dá para fazer um pequeno balanço do que foi esse ano. E como é que vai ser, talvez, 2024, com a safra que tem andamento nesse momento? E com preços bons para o mercado de arroz, para o produtor de arroz, aparentemente estimulando um aumento na área de plantio. Meu caro Evandro, seja bem-vindo aqui. Só conta para a gente dar já para iniciar a conversa. A gente sabe que tem chovido demais aí no Rio Grande do Sul, que é o principal estado do produtor de arroz. Será que isso vai impedir o aumento que estava previsto na área de plantio? Ou não tem nada a ver? O produtor vai plantar de qualquer forma. Como é que está o cenário de plantio da safra nova? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a toda a audiência. Pois é, mercado de arroz nas alturas, né, Silmar? Só se fala em outra coisa, como diria o nosso grandioso guri de uruguaiana. E, falando em uruguaiana, fronteira oeste, com preços já na faixa de R$ 125,00, Silmar. Enquanto lá no litoral norte já temos indicações na faixa de R$ 135,00. Arroz mais caro que soja, né? Então, para a gente ver o quanto que o mercado mudou, né, desde a nossa última conversa. E tudo isso reflexo de um péssimo momento, antigamente, um péssimo momento anterior, que agora traz esse bom momento, né? Então, um corte significativo de área, uma área, a menor área em aproximadamente 20 anos, e agora os menores estoques em aproximadamente 15 anos. Isso vem se refletindo nos preços, né? E junto com isso, temos ainda o reflexo do euninho, né? O euninho que vem castigando as lavouras em toda a zona produtiva de arroz, né? Isso incluindo o Mercosul, né, Silmar? Então, isso já vem refletindo nos preços. E em relação à nova safra, né? A gente sabe que tem essa perspectiva de aumento de área já na tentativa de compensar as perdas de produtividade, né? Que a gente sabe que em épocas de euninho temos perdas de produtividade na cultura do arroz, então esse aumento de área vem na tentativa de compensar essas perdas, né? Mas já temos sim relatos de que áreas deverão ser perdidas, né? Então, muito replantio e algumas áreas com certeza serão perdidas. Então, perspectivas mais otimistas, lá no início, que apontavam para uma área gaúcha acima de 920 mil hectares, já fica um pouco longe da realidade, né? Então, nesse momento, o mercado vem trabalhando com uma área mais próxima de 900 mil hectares, né? Que seria algo mais dentro da realidade. E o incremento na safra nacional de aproximadamente 600 mil toneladas, né? Então, a safra brasileira deve ficar perto de 10,6 milhões de toneladas e esse incremento não será o suficiente para impedir novas surpresas na temporada, na próxima temporada, né? Sabendo que deveremos aí ter uma safra prolongada, né? Por conta dos atrasos no plantio, deveremos ter aí pelo menos duas semanas de atraso na colheita, né? Isso, com certeza, vai se refletir nos preços, mas, até o momento, uma queda nos preços somente perto do ingresso da nova colheita, né? Então, temos aí alguns lotes, alguns volumes que devem chegar do Paraguai agora na virada do ano, mas não serão o suficiente para trazer queda nos preços, né? O mercado ainda tem muito fôlego para continuar subindo. Agora, antes da gente passar para uma maior perspectiva para 2024, vamos tentar fazer um balanço de 2023. O produtor de arroz chegou a ganhar dinheiro em 2023 ou o aumento do preço chegou tarde? Pois é, Silmar, esse é um ponto, um detalhe importante, né? Por mais que, nesse momento, estejamos vendo margens extremamente satisfatórias, a gente sabe que a cultura do arroz vem de longos períodos de prejuízo, né? Então, longas temporadas de prejuízo e, nesse momento, sim, os produtores que ainda têm produto nas mãos se encontram com boas margens, né? Mas a gente sabe que toda essa alta que estamos percebendo agora, ela não chega integralmente aos produtores por conta da comercialização antecipada, né? A gente sabe que boa parte dos produtores acaba comercializando antecipadamente, né? Então, nesse momento, restam aqueles produtores mais capitalizados que têm uma capacidade de armazenamento maior, têm uma forma de proteção maior, né? Então, nesse momento, esses produtores têm uma margem maior, né? Então, para a próxima temporada, daí sim, pode ser que esses ganhos cheguem integralmente aos produtores, né? Inclusive, no primeiro semestre, ali, para aqueles produtores que negociam antecipadamente. E aí sim, teremos, aí, numa próxima temporada, uma maior capacidade de reinvestimento na cultura do arroz e uma grande recuperação de áreas importantes perdidas para outras culturas outrora mais rentáveis, né? Que, nesse momento, passam por um momento muito complicado. Bom, agora, assim, falando um pouco mais sobre 2 mil e safra nova aqui para 2024, como é que está a situação por estados? Vamos ter aumento de área em todos os estados? Qual é, mais ou menos, a proporção que você está enxergando? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá para cima, Tocantins também, que está crescendo muito como produtor de arroz. Como é que está o cenário em termos de área e perspectiva de produção por estados principais? Perfeito, vamos começar, então, primeiramente, aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, como falado, inicialmente se projetava um aumento de área acima de 7%, né? Projeções mais otimistas falavam em uma área de até 920 ou acima de 920 mil hectares. Nesse momento, se fala em uma área mais próxima de 900 mil hectares e uma produção perto de 7,3 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul. Então, um aumento de área entre 5% e 6% aproximadamente. Já no estado de Santa Catarina, o segundo maior estado produtor de arroz do país, um aumento de área um pouco mais modesto, né? O estado de Santa Catarina não tem mais para onde ampliar suas áreas de arroz, né? Ampliou tudo o que pôde e aí um aumento de área um pouco mais modesto, entre 2% e 3%, ficando aí com uma produção de cerca de 1,3, talvez 1,350 milhões de toneladas. Então, o estado de Santa Catarina é um pouco mais modesto. Já no estado do Tocantins, né? Um estado muito importante para a cultura do arroz, o estado do Tocantins, tem uma perspectiva de aumento de área na faixa de 28%, né? Então, o pessoal lá está muito interessado na cultura do arroz, um bom aumento de área, o pessoal está aproveitando, né? Os preços lá já estão na faixa de R$ 160,00 e temos um grande interesse pela cultura do arroz. E não é diferente também no estado do Mato Grosso, né? Que anteriormente, lá, antigamente, era um estado muito importante para a cultura do arroz, foi migrando para outras culturas, né? Lá, cultura mais concentrada nas áreas de sequeiro, né? Então, tem uma produtividade um pouco mais delicada, mas o estado do Mato Grosso tem perspectivas de quase dobrar a área de arroz, né? Então, de uma forma mais conservadora, falando em um aumento de área entre 35% e 40% no estado do Mato Grosso, com algumas variedades sendo implantadas, né? Variedades mais resistentes à cultura de sequeiro. Então, o Mato Grosso vem forte na cultura do arroz nessa próxima temporada. Estado de Minas Gerais também com perspectiva de aumento de área. Aumento de área deve ser percebido em praticamente todo o território nacional, né? Como falado, o mercado de arroz está no centro das atenções nesse momento, os preços estão extremamente atrativos e, com certeza, praticamente todo o território nacional deverá contar com um aumento de área. Bom, cenário de comercialização. O Rio Grande do Sul tem a característica de ser exportador de arroz. Exportação este ano parece que não foi lá muito boa, não foi muito grande. Será que com o aumento de produção o cenário é de mais exportações no ano que vem ou o pessoal vai estar mais voltado para o mercado interno com esse aumento dos preços locais? Pois é, Simar, a gente deve lembrar que nós viemos de uma temporada excepcional em relação às exportações. A temporada passada tivemos exportações recordes, acima de 2 milhões de toneladas. Então, um volume de exportações visto somente aproximadamente 5, 6 anos atrás, onde tivemos o reforço dos leilões que foram feitos no incentivo às exportações. E, nesse momento, tivemos aí, naturalmente, uma boa demanda externa que resultou nessas exportações recordes na temporada passada. Nessa temporada, acreditava-se que, por conta desse aperto de oferta, uma menor safra, uma menor disponibilidade do produto para exportação, teríamos um volume muito menor, mas tivemos um volume satisfatório. Primeiro semestre foi um semestre muito bom em relação à temporada anterior. Tivemos volumes maiores do que o primeiro semestre da temporada anterior, comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre. Esse ano tivemos um resultado melhor do que o da temporada anterior. Nesse segundo semestre, aí sim, tivemos um esfriamento das exportações, principalmente a partir do mês de outubro. No mês de outubro ainda tivemos um volume bastante satisfatório, acima de 200 mil toneladas. E aí sim, no mês de novembro, tivemos um esfriamento total. Com os preços nas alturas, tivemos esse cenário de supervalorização do nosso arroz, o que tornou o nosso produto muito menos competitivo do que o produto norte-americano. Estados Unidos veio com aumento de ar, aumento de produção, e com a nossa perda de competitividade, os americanos tiveram campo aberto para as exportações nesse segundo semestre. Então tivemos um esfriamento. A variedade que mais resistiu nesse segundo semestre foi a variedade dos quebrados. Então tivemos bons embarques, principalmente para a África Ocidental. Então ali entrando Gâmbia, Senegal, principalmente. Senegal é o nosso maior comprador de arroz quebrado. Mas ainda assim, o arroz em casca, que foi o nosso principal produto exportado, a principal variedade exportada, matéria-prima bruta, ainda permanece equilibrada em relação à temporada anterior, com o México sendo o destaque e, em segundo lugar, a surpresa. A Costa Rica, em segundo lugar, com grandes volumes, acima de 200 mil toneladas já compradas nessa temporada. Considerando a temporada em março, fevereiro, Costa Rica como grande destaque, segundo maior comprador de arroz em casca. Costa Rica que tem grande preferência pela qualidade do arroz gaúcho. Então mesmo com preços elevados, a Costa Rica segue sendo um grande comprador. Venezuela, em terceiro lugar, participando tanto das compras de arroz em casca quanto arroz beneficiado. Ainda assim, Silmar, mesmo com esse cenário de aperto de oferta, as exportações seguem bastante satisfatórias e temos ainda superávit, na casa de 200 mil toneladas, o que é mais um viés de alta para os preços, contribuindo para esse cenário de preços elevados nessa temporada. E você acredita que o ano que vem vamos ter um novo aumento nas exportações? Silmar, talvez um ligeiro aumento. Nessa temporada estamos trabalhando com a perspectiva entre 1 milhão e 550 e 1 milhão e 600 mil toneladas. Para a temporada anterior, projetamos um aumento de pelo menos 50 a 100 mil toneladas. Então pode ser que consigamos atingir aí uma marca de 1 milhão e 600 até 1 milhão e 650. Essa é a nossa projeção de exportações para a temporada que vem. E é mais ou menos uma balança equilibrada para o arroz, sendo que temos a perspectiva de um aumento, um ligeiro aumento também nas importações. Devemos lembrar que os nossos principais parceiros do Mercosul também enfrentam um cenário delicado em relação ao clima. Então, sim, projetamos um leve aumento tanto nas exportações quanto nas importações. Então, exportações perto de 1 milhão e 650 e as importações perto de 1 milhão e 600. Temos aí esse incremento na oferta de pelo menos 600 mil toneladas, um incremento em relação às importações. Temos, sim, condições de avançar um pouco com as nossas exportações. Mas, novamente, deveremos lembrar que esse cenário de supervalorização do produto brasileiro tira a nossa competitividade e nós vamos ter que trabalhar muito para recuperar esses grandes mercados que agora, nesse momento, foram capturados pelos norte-americanos. Mercados como o México, a Costa Rica, demais países da América Central e aqui na América do Sul, a Venezuela. Venezuela, que também é um grande player nas nossas exportações. Então, o dólar vai ser um elemento fundamental, principalmente nesse primeiro semestre, para essa nossa recuperação das vendas externas de arroz. Muito bom. Bom, o cenário, aparentemente, é bastante positivo para o produtor de arroz para essa nova temporada, para o ano que vem também, com preços melhores. E esperamos também, com produção maior, que o clima comece a contribuir de forma mais positiva daqui para frente, para garantir uma boa produção com bom preço. E esse é o melhor dos mundos, né? Produção safra cheia e com preço bom é o que todo produtor deseja. É mais ou menos o que está acontecendo com açúcar crescendo aqui no Brasil, preço bom com safra crescendo. O que raramente acontece, mas pode acontecer, pela alegria do nosso produtor. Muito bem, eu quero agradecer ao Evandro Oliveira pelo seu resumo da situação desse ano, perspectivas para o ano que vem. E voltamos a conversar na virada do ano aqui para dar uma nova atualizada. Por enquanto, ficamos por aqui. Evandro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Um bom final de ano para você, toda a equipe de safras de mercado. E até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos, caso não venhamos nos falar novamente. Fica aí um bom Natal, um feliz ano novo e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço.